Segundo a Polícia Civil, restos podem ser de mãe e três filhos desaparecidos desde julho de 2022 caso aconteceu na zona rural de Lagoa Salgada, na região do Agreste, Potiguá Quatro ossadas, aparentemente de uma pessoa adulta e três crianças, foram encontradas e recolhidas na manhã desta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, na zona rural de Lagoa Salgada, no município do Agreste, Potiguá A Polícia Civil suspeita que os corpos podem ser de mãe e filhos que estavam desaparecidos desde julho de 2022 Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada no final da tarde da quinta-feira por dois homens que cortavam lenha em uma fazenda e acharam duas ossadas dentro da mata fechada Eles estavam trabalhando, tirando madeira para lenha e também limpando terreno para plantação quando encontraram duas ossadas e chamaram a polícia Como já estava escurecendo, o ITEP só foi na quinta-feira de manhã então foram encontradas mais duas ossadas afirmou o cabo da PM, Clístenes da Costa, que foi ao local De acordo com ele, as ossadas estavam afastadas cerca de 10 a 15 metros, uma da outra Três aparentemente eram de crianças e outra de uma pessoa adulta Restos de roupas também foram encontrados no local Moradores da região logo associaram o achado a uma família que está desaparecida desde julho do ano passado O delegado da cidade de Monte Alegre, Nivaldo Florips, que já foi ao local com sua equipe Acredita que as ossadas encontradas são de mãe e filhos desaparecidos Na verdade, a investigação sobre esse fato já estava feita A gente só não tinha a materialidade dos corpos das vítimas A princípio, são eles mesmos Até porque a última vez que eles foram avistados foi próximo a esse local É o corpo de uma pessoa adulta e três crianças, disse o delegado Ele ainda afirmou que o inquérito havia sido enviado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP em Natal e que vai se reunir com os colegas na capital Para discutir o andamento da investigação O delegado não detalhou informações sobre o suspeito do crime Apesar da suspeita, as ossadas ainda deverão passar por exames para identificação oficial no ITEP Nós conseguimos um valor de um adolescente Que era aquela adolescente que fez constatar uma carona pelas vítimas E essa adolescente deixou as crianças com a mãe que também morrindo Então assim, nós chegamos ao local Possivelmente até a HPP fez músicas com grandes trajetores E os animais chegaram no local e conseguiram detectar o cheiro das crianças até uma árvore lá E o local que foi encontrado na árvore dos portos Ficou aproximadamente 200 metros à esquerda Não é uma área, é muito difícil acesso Não é uma área, é muito difícil acesso Não é uma área, não é uma área Então fez parte das músicas? Não é uma área, é muito difícil acesso Não é uma área, é muito difícil acesso Não é uma área, é muito difícil acesso Inclusive na casa da família Então fez diversas pessoas E usei um tipo de ensinamento para a casa do outro Mas não, estava com muita aula E não, estava com muita aula E não, estava com muita aula E não, estava com muita aula Então foi... Obrigado.